Essa aqui é uma palmeira chamada rabo de peixe, essa é a rabo de peixe, quem não conhece passa a é a palmeira rabo de peixe ou cariotas, ok? Palmeira cariota ou rabo de peixe, ok? Essa palmeira, cada semente dela contém duas mudas, cada semente contém duas mudas, ao pegar nessas sementes, use luvas e camisas de manga comprida, ok? Porque ela tem uma química que deixa a mão muito irritada e a pele, essa é a palmeira cariota ou rabo de peixe, solitário, ok? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo.